É mais profissional. O teu programa foi o primeiro que a gente lançou no modelo que a gente queria fazer de verdade. Já nasceu com vinheta, já nasceu com estalina legal, já nasceu com tudo legal. Mas foi o primeiro, porque até o Vênus. O Vênus nasceu da noite para o dia, foi bem no foda-se. Foi, foi bem no foda-se. Inclusive foi um problema no início da empresa, que a gente via essa oportunidade de replicar, só que a gente foi muito com sede ao pote, replicou muitas vezes. E a gente falou, opa, replicamos, mas esquecemos que replicar a gente sabe. Mas manter, precisa de equipe. E a gente não tinha essa equipe. E aí a gente falou, caralho, vamos criar uma equipe. Aí, por sorte, o André chegou nessa hora e aí, em alguns meses, a equipe se formou. Mas durante esse tempo, aqui parecia o caos. Caos na terra, mano. Nossa, desculpa. É, então, foi quando eu comecei a enfiar os pés pelas mãos mesmo. Que eu comecei a ver, não, caralho, não posso perder essa oportunidade. Ah, porque aí você sabia que tinha que, tipo, tem aquele nicho ali. Cara, tem que dar certo, porque eu quero antes que alguém pede, né? E ainda apareceu alguém que seria ideal pra tocar esse programa. Então, porra, caralho, vamos só criar. Aí aquele ali, pô, vamos criar também. E o outro, vamos criar também, vamos embora. E aí, só que manter a mesma equipe. Então ficou todo mundo ultra sobrecarregado. Sobrecarregado, né, cara? Porque essa parte não é a parte que eu sei fazer, tá ligado? É a parte criativa do negócio, lógico. A parte de encontrar projetos, ele sabe. O foda é... É que agora... Borbulhando ali, né, cara? Pô, e agora? Agora, infelizmente, tem o André que consegue suportar toda essa criatividade. Por trás. Agora, André, aí, na moral, temos uma pica nova pra você. Aí ele já me olha assim, caralho, cara. O Igor cria as picas de novos produtos, e eu crio as picas do mundo caindo na cabeça da empresa, assim. Tem que ter o alívio, né, cara? Tem que aliviar. É o equilíbrio, cara. Se ficar muito fácil, perde a graça. Perde a graça, né? Tem que ter desafio. É o equilíbrio, cara. Tem novos aí pra surgir? Eu sei que tem. Pode falar? Como que tá? Na verdade, não tem. Qual que tem novo? Não, tem o... Saiu agora essa semana o Noir. Noir. Muito legal. Conta aí pra galera como que é o Noir. É, é um programa que tem o Alê Santos e o Paulo Cruz. São duas pessoas pretas com visões de mundo. São dois negros, viu, cara? E os caras ficam falando que os caras são... Olha que absurdo, né, cara? Isso é um absurdo, cara. Ah, sim. Não, mas eu... Pô, é uma empresa de racista, pô. Os caras têm um programa aqui que são dois negros apresentando. Sim. Só pra deixar claro, né? A gente já... A gente tem... Tinha o Enxugajelo. O Enxugajelo. O Rap Falando. É. Que é tudo da comunidade negra, pô. E... Tem um projeto que a gente tá fazendo também que vai ser dentro da favela. Ai, que maneiro. Só que esse daí deve sair só pro ano que vem. Ah. Porque tem que fazer uma reforma profunda lá no local, não sei o que e tal. Certo. Porque a gente quer deixar com... Não queremos descaracterizar a parada. Vai ser o quê? Um estúdio? Tipo lá? Vai ser um estúdio numa laje, cara. Ai, que maneiro, cara. Vai ser muito foda, muito foda. Que legal. E... O que mais que tem? Ah, tem um de pôquer que a gente tá tirando do papel aí também pro final do ano que vem. Pro início do ano que vem. Nem sei se eu devia estar falando essas pônicas. É, mas não são podcasts, né? É, não. Quer dizer, esse pôquer é um programa. É. A gente quer sair um pouco dessa parada de podcast. Ah, vai sair um pouco. É, entendi. Porque eu acho que essa onda de podcast... Essa onda que está acontecendo no YouTube está sendo confundida, na minha opinião, com uma onda do podcast. Mas eu acho que por trás, existe uma outra onda muito maior, que é a onda do conteúdo mais complexo, saindo da TV, indo pra internet e saindo das mãos das grandes produtoras e indo pros produtores individuais. Essa transição é a grande onda que a galera, eu acho que, tá vendo como a do podcast. Porque existe realmente a onda do podcast. Mas essa outra onda é a mais importante. E é a onda que a gente quer capitalizar no futuro. Criar programas e fomentar o flow como uma produtora, não de podcasts, mas de conteúdo pra internet. Aí, isso é maneiro demais, né, cara? É, a gente tem várias ideias, várias coisas pra... É que assim, as ideias estão pausadas, porque agora a gente tá precisando de espaço físico. Então tem... Nossa, tem uma porrada de projeto aí que tá só esperando a gente se mudar, esperando coisas acontecerem pra gente dar, pra gente fazê-las nascer, sabe? Mas já, coisa na cabeça, tem pra caralho, tem um monte de coisa. Tem, né? Ah, não. Não, isso é, porque inaugurou há pouco tempo o Flow Sports Club, né? Que tá legal pra caramba, né, cara? Tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Aí esse Noar... De podcast é só o Noar que tá... É. E esse do... Que vai ser na favela também, só que esse daí é provavelmente pro início do ano que vem. E esse vai ser um tipo de podcast mesmo. O do Rafael Bittencourt também. Ah, é. Tem o de música também. Ah, então eu ouvi falar do Rafael, cara. Que maneiro. Vai ter um programa de música também, amplifica. Só que ele vai fazer no estúdio dele, né? Vai fazer no estúdio dele. Porque é preparado ali tudo, né? É, a gente tem alguns projetos que não são aqui no estúdio. Tem o do Popó também, né? É, tem o do Popó que tá... Ele tá... Tá em pausa? Tá em pausa lá. Entendi. Mas ele tá... A gente fez um episódio já, um piloto. Ah, eu vi isso aí. E aí ele fez um ringue. Ficou maneiro. Ficou maneiro demais o cenário. Ficou maneiro. E... Que não é aqui. O que vocês fizeram uma vez, que era um... Eu vi um episódio que era numa... Foi numa fazenda. Ah, foi... Foi aonde? Ah, foi do Cometa, talvez? Ah, deve ter sido do Cometa. Com o Richie de Rasmussen? Não, acho que não foi com o Richie. Cara, um negócio de agronegócio. Não tinha um negócio de agronegócio? Eu não lembro. Uma fazenda, a gente? Não lembro, não. Eu não tô lembrado. O do Richie que foi ao ar... Foi ao ar livre, foi o dele? Foi, 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 foi. É. E tem o Cometa também. Ah, tem o Cometa. O Cometa gosta de fazer programas... Indo aos locais também, tá ligado? É. Eles raramente vêm pro estúdio aqui. Mas no futuro eles vão ter uma base aqui em São Paulo. É, é. Maneiro. Pois é, cara. Coisa... Coisa... A gente fazendo coisa aqui é constante, cara. Ninguém para. Isso é muito legal, cara. Isso é muito... O ambiente que cria, assim, é muito maneiro, né, cara? É muito louco, né? Porque tu vê uns encontros muito loucos, né? Tipo, outro dia tava ali o... O Maurício Meirelles falando com quem, cara? Com Alexandre Frota. Com Alexandre Frota. Uns bagulhos nada a ver. O Freud tirando uma foto com a Gretchen, tá ligado? É, o que acontece é essas, né? Uns encontros muito malucos. Não, esses dias aí veio o Sorocaba que invadiu o Sorocaba e ele vai vir aqui, viu? Ah, ele vem? Ah, que da hora, mano. Que da hora. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Pô, e tipo, isso é uma coisa muito louca. Tipo, quem imaginar que o cantor de sertanejo famoso, Sorocaba, é muito fã de ciência e astronomia. Cara, e eu fiquei até assustado na hora, porque é tão aí sem reação, cara. Mas é porque foi, é, engraçado mesmo, né? Ele invadiu um programa do Serjão, tirar uma foto. Ele vai vir, acho que é 1º de dezembro e o Sorocaba vem aí, cara. Legal, legal. Chamando, ele topou numa boa, vai ser legal demais, cara. Não imaginava, mano. Cara, pior que não imaginava mesmo, cara. Não imaginava mesmo. Não, e outro dia encontrei o Vlad ali e ele falou, caramba, cara, que sacane do... Eu falei, caramba, cara, porque eu vejo os vídeos dele, né? Eu falei, cara, nem imaginava que os caras vinham pra mim, nem, entendeu? Era um negócio... Ele é outro cara legal que podia vir aqui também. Não, eu já combinei com ele. Ah, já, dá hora, dá hora. Ele é muito gente boa, por conta dos experimentos que ele faz, aquelas coisas dele, né? Sim, 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 total. É legal demais aquilo. Não, cara, eu acho que esse... Que vai, que vai rolar aí muita coisa ainda, né? E eu vou contar um negócio pra vocês, cara. Em 2016, cara, eu tive a ideia de fazer algo parecido com isso aqui. É porque eu não tinha grana, não tinha nada, cara. Mas eu até juntei, porque nós chegamos até a ver uma sala e tudo. Eu falei, cara, a gente devia fazer um negócio... Só que eu ia fazer só com a galera da ciência primeiro, entendeu? Vocês começaram com a galera dos gamers, eu ia começar só com a galera da ciência. É, que é quem a gente tem contato, né? É, que é quem a gente tem contato comigo. Eu falei, cara, vamos, cara, a gente aluga e tal. Eu até pensava, porque tinha aquele youtuber famoso, Casey Neistat. Pode ver. Ele criou um negócio lá em Nova Iorque, o 368. O 368. Eu falei, cara, esse cara tá criando um negócio que é isso aí, cara. Entendeu? Que é colocar ali, que é mais ou menos isso aqui, né? Só que aqui, basear, aqui foi baseado no podcast. Ele baseado em outras coisas. Não, ele copiou o mesmo cara que a gente copiou. Exatamente. O Joe Rogan é o pai disso. É o pai total. Só que aí que tá, o Joe Rogan é o pai, mas vocês copiaram, mas mudaram algumas coisas que deram essa cara que a gente tem. É, dois rostos, por exemplo. Exato. O Casey, ele copiou, mas ele mudou algumas coisas pra dar a cara que ele tinha. E quando eu vi, ele falei, cara, esse é o negócio, cara. O que esse cara tá fazendo aí é um negócio que vai ser muito foda, cara. E cheguei até a ver lugar pra alugar aqui em São Paulo, que eu ia, mas aí, cara, eu não tinha dinheiro, eu tinha aí. E eu tava com o cara, o cara depois largou, eu falei, pô, cara. Ufa. Aí, quando surgiu, aí eu mandei até a minha fala, falei, olha lá, cara, tá vendo? Os caras fizeram o que a gente pensou em fazer. É, 2016 foi quando a gente se conheceu. É. Não, ia demorar muito pra gente começar o Florento. Dois anos depois daquilo. Aí ele falou, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, cara, toda a galera da ciência, a gente chama os caras lá e a gente ajuda eles, eu falei, a ideia era a gente ajudar eles a produzir programa também. Hum, caralho. O que acontece? Acontece do cara querer fazer um programa, só que ele não tem mais vontade, cara. Aí ele murcha e tal. Falou, não, cara, vem aqui que nós vamos te ajudar. Então, nós vamos te dar o apoio. O que você quer? Você precisa alugar o lugar? Você precisa que a gente ajude de tal jeito? Dar um apoio? Ia ser assim, né? Acabou que não foi, mas tamo aí também. Graças a Deus. Tá aí você, pô. Tamo aqui. Tá felizão? Tô feliz, cara. Tô feliz demais, cara, porque bater um papo com essa galera aí é muito bom. Tem pergunta aí, Mulambos? Tchau. Tchau.